O Santos enfiou a bola para o Neymar, dominou, levou na grande área, caiu! O Alistio diz que nada aconteceu, dá tiro de meta e aí você confere o lance, Luiz Ademar, o choque do Agenor e do Neymar na grande área. Mais um ângulo aí para a gente tirar a dúvida, o Neymar foi buscando ali a perna do jogador do Atlético. Ah, eu entendi que o Neymar foi esperto, ele percebeu a aproximação do zagueiro do time do Atlético e se jogou. Durval levanta na frente para o Borges, protegeu, escapou da marcação, levou para o meio e caiu! A falta foi do Leonardo e ela é muito perigosa contra o gol do Márcio. A barreira do Atlético são três jogadores do Santos para diminuir o campo de visão do goleiro atleticano. O Durval, o Arouca e o Henrique ficam também na frente do gol do Atlético. O Ganso para rolar essa bola para o Neymar. A autorização vem, são dez minutos, primeiro tempo. Neymar e Gansos, dois na bola. Alistio autorizou, Neymar partiu, jogou no canto! A bola arrastou a trave e foi para a linha de fundo. Veja aí de novo o lance. Neymar ficou pedindo um escanteio, a bola levou muito perigo, bela cobrança do Neymar. A outra postura tática que o Santos deve adotar lá no Mundial do Japão. E essa marcação é bem adiantada aqui, Ademar. Perfeito, tem que fazer isso mesmo. Gostei muito quando o Muricinho não levou o seu time titular para fora. Aí o Neymar para a cobrança, dá falta para o Santos. Levantou na área do Dracena, chegou esticando a perna e a bola passou, foi para fora. Brasileirão 2011, torça aqui. A chegada do Santos com Durval. Neymar colocou no chão, Durval faz a jogada. Limpou, recuou para o Neymar, se aproxima da área, vai tentar de fora. Bateu no canto, Márcio. Deu rebote, voltou para buscar. Vem, pega o rebote, Henrique. Limpou para o pé direito, bateu, rasteiro, bateu para fora. Um lance que levanta o torcedor do Santos no Pacaembu. Começou lá com o Neymar e depois ele buscou o canto, o Márcio fez grande defesa e na sequência o Henrique tentou a finalização. Esperando aí os outros times que sobem para a Série A. Ponte Preta, Náutico, o Bragantino, o Vitória, o Esporte Recife. Ainda sonhando. Falta por trás cometida pelo Ganso. Essa não é uma falta também para cartão amarelo? Isso está explicando ali o joioço, né, Ademar? Através, Bida para levantar da grande área. Rafael acompanha, olha o toque para o meio. Gol do Atlético! É dele! É de Leonardo! 37 minutos do primeiro tempo. Para a vibração do torcedor atleticano aqui no Pacaembu. Cruzamento perfeito do Bida. E a defesa do Santos parece que não acreditou no Leonardo. Ele tocou cruzado. Rafael ficou estático e a bola entrou no canto. Atlético 1, Santos 0. E o Leonardo, que a tarefa dele não é fácil, marcar o Borges não é fácil. Lançou para o Borges, fez o pivô, foi derrubado pelo Anderson. Falta para o Santos. Deymar, por enquanto, bateu todas. 40 minutos. Autorização. Partiu o Ganso, pé esquerdo no travessão, para a linha de fundo. É, Ganso, quase, hein? Veja aí, que bela cobrança. A bola tocou no travessão superior. O Márcio já estava batido, foi para a linha de fundo. Brasileirão 2011, torça aqui. Rafael Cruz, vem novo cruzamento. Levantou para a área, Edu Dracena tirou. Olha o rebote, Thiago Feltri. Antes, para tirar, Adriano joga para a linha lateral. Fica no chão, Adriano. E o Alistio vai parar o jogo para o atendimento ao camisa 8 da equipe do Santos. Pede a maca para retirar o Adriano. Está sentindo fortes dores. O Adriano, hein? O momento, hein? Tirou a bola na dividida com o Thiago Feltri. Está aí o lance. Olha a bola, vem quebrada ali no rebote. O Adriano, no momento em que pisa, né? Ele joga todo o peso do corpo em cima da panturrilha e do tornozelo direito. Sente muitas dores. Olha, preocupa, hein, Ademar? A imagem é forte, hein? Você vê que o copé ficou preso, aí ele veio por cima. Você pode ver, ó. Flexiona o joelho e fica o tornozelo. Amigo, foi forte a imagem, hein? O Adriano está sendo colocado na maca. Departamento médico do Santos presente ali no gramado. E o Vinícius Simon, jogador da base do Santos, já está fazendo um aquecimento mais forte, viu, aliás? Você está vendo o lance, ó. Passe. Aí o Borges com o Anderson. Você vê que o Borges estava com o braço no peito do zagueiro e o zagueiro com o braço no Borges. Quer dizer, os dois estavam ali procurando espaço. Primeiro minuto do segundo tempo e o Santos já vai bater um escanteio. Danilo pelo lado direito. Passou uma olhada aí na grande área do Atlético. Olha o cruzamento, Edu Dracena. Márcio no tapinha, joga para escanteio. Primeiro grande momento do Santos no segundo tempo. E a torcida vem junto com o time neste começo de segundo tempo. Neymar bate o escanteio, bola fechada para a grande área. Tirou Bida de cabeça. Olha que passe deu o Juninho para o Alain Kardec. Borges dominou, invadiu, vai marcar, salvou o Marcio. Tentou o Edu Dracena, um goleio, jogou pelo alto. Na pressão, na pressão, Santos cria. Em sequência, três grandes oportunidades. Duas neste último lance. O lance levantou o torcedor de novo no Pacaembu. Olha a cobrança do Neymar. No rebote, o Juninho deu um passe. E o Borges estava livre. Ali a defesa do Atlético pediu o impedimento. E o Edu Dracena tentou o voleio, mas jogou longe. O atual campeão. Neymar, lançou o corpo, levou a marcação do Agenor. Partiu para a área. Vai carregando a bola. Foi empurrado. Falta do Agenor. Olha, sempre chamou o Agenor de lado. E para mostrar cartão, vai expulsar o jogador do Atlético, hein? Lembra o que eu falei no primeiro tempo, Liança? É. Se for o Agenor, está expulso, né? A falta foi do Agenor. Ele chegou por trás empurrando. Puxou ali o cartão. Já conferiu os números que tem anotado o Alício Pena Júnior. Jogadores do Atlético sabem que vão ficar com um a menos em campo. Agenor. Amarelo, vermelho, está expulso. Torcedor do Santos vibra. Comemora. O Atlético vai ter um jogador a menos para se defender nesse segundo tempo. Aí o lance, o Luiz Ademar. Começou aqui na finta do Neymar, do próprio Agenor. O Agenor foi por trás dele, acompanhando. Aí o Agenor chegou na trombada. O Neymar caiu. E o Alício deu a falta. Rafael Cruz procura a bola. Borges tentou girar. A bola ficou viva ali na área. E o Hernandes jogou para escanteio. Cartão amarelo já tem. O Rafael Cruz e o Leonardo. O Agenor tomou dois e um vermelho. Já foi expulso. Bida e Joilson. Jogadores advertidos do Atlético Goianiense. O Anselmo, né? Também tomou um cartão amarelo. Cobrança de falta. Ali é escanteio, aliás, do Neymar. Levantou o Léo. Borges. Estava livre. Estava livre. Teve a grande oportunidade para empatar o jogo para o Santos. Jogou longe. Jogou pelo alto. Veja aí a jogada do Neymar, do Léo. O cruzamento foi perfeito para o Borges. A linha da pequena área ele jogou pela linha de fundo. Lançamento lá à frente no ataque do Santos. Está brigando o Danilo. Contra ele, Dodó. Bola recuada. Felipe Anderson. Bom cruzamento. Que defesa do Márcio no chute do Allan Kardec. Recebe os cumprimentos. O capitão Márcio observe. Foi de primeira. Um lindo chute do Allan Kardec. O Márcio voou para defender. E o Hernandes jogou para escanteio. Vem o levantamento pela direita. Subiu. Borges. Márcio outra vez. Está ganhando o duelo contra o ataque do Santos. Está parando o ataque do Peixe. O Márcio. Quase todo mundo lá na grande área do Atlético. Neymar. Procura uma brecha. Levantou. Olha o Bruno Rodrigo. Arrumou o Allan Kardec. Calibrou para o pé esquerdo. É o Durval. Rolou a bola no meio. Chegou na jogada Ganso. Levou para o pé esquerdo. Bateu no canto. De gênio. Um golaço do Ganso. Gol do Santos. É dele. De Paulo Henrique Ganso. 50 no segundo tempo. O Santos empata o jogo. Um para o Santos. Um para o Atlético Goianiense. O prêmio para quem só atacou. O castigo para quem só se defendeu. O lindo gol do Ganso. Dominando a bola entre três jogadores do Atlético. E achando o único espaço que restava para bater a bola para o gol. Ganso. Santos um Atlético. Perfeito. Perfeito. Gostei muito. Parabéns pela narração, Linhares. Espetacular. Merecido o empate. Um golaço.